De vez em quando, algumas pessoas têm a sensação de se sentirem distante das outras. Às vezes, em relação a alguém que se afastou, que parece recluso no seu próprio mundo, e aí não depende de você consertar isso. Só que na maior parte dos casos, essa reclusão vem de si mesmo. Você mesmo se sente preso, isolado e perdido na própria mente. E não é culpa de ninguém você tá assim. Não existe explicação racional pra isso. Você simplesmente tá... E cara, às vezes é complicado a gente entender esse sentimento. Porque, como eu disse, geralmente não tem um motivo pra ele existir. E quando existe, parece algo inacessível, que se afunda dentro de você e meio que impossível tirar de volta. E por essa dificuldade de compreender o sentimento e lidar com esses monstros, que existem jogos como Keep in Mind. Esse aí é um joguinho da Steam. Produzido, ou pelo menos remasterizado, em 2018. Ele na verdade é bem simples. Tem um cenário pixelado, não tem puzzle e nem um grande desafio. Mas o que faz eu falar dele e trazer ele pro canal é justamente a mensagem que ele passa. Se você quiser jogar, tá o link na descrição. Mas relaxa que eu vou contar tudo, explicar o jogo e depois refletir junto com vocês sobre o que essa mensagem quer passar. Fica o aviso que ele toca em assuntos meio pesados, então se você for sensível é melhor não assistir. Mas se você quiser ver e ficar até o final, eu prometo que vai ser recompensador. Só pega um lencinho pro caso de secar o olho. Talvez vocês precisem. Um homem chamado Jonas descansa na cama, semi-acordado e ao lado da esposa. Querido, você está acordado? Pergunta ela. Eu sei que você não está dormindo. Por que você não fala comigo? É algo que eu fiz? Toda noite você bebe até não poder falar. E chega amanhã e você... Esquece tudo. Inclusive eu. Eu me sinto tão longe de você. Depois do diálogo unilateral, sem resposta nenhuma por parte do homem, de repente... Hã? Onde... Onde estou? Eu acho que essa é... Essa parece a minha casa, mas... Isso é impossível. Então você acorda no que antes era o seu quarto, mas agora é apenas uma representação escura e sem vida dele. A sua esposa sumiu. As cores foram embora. E não resta nada, além do vazio e uma música melancólica no fundo. Eu preciso sair daqui. Alguma coisa deu muito errado. Então você começa a jogar. Caminha pelo espaço, em direção à porta de saída, até dar de cara com uma criatura bizarra. Ora, ora, ora. Será que é o nosso Jonas mesmo? Vem aqui. Deixe-me dar uma boa olhada em você. Você se aproxima do monstro e ele continua a falar. Resumidamente, ele diz que faz muito tempo, reclama o porquê o Jonas não o reconhece e diz que ele vai ser condenado a vagar naquele espaço pra sempre. Abre aspas. Você sabe que nunca provavelmente escapará. É melhor você nem tentar. Mas se você está tão ávida por ir embora, marionete curiosa, eu vou dar uma dica a você. Olha em volta. Tudo isso não lhe parece familiar. Eu aconselho a escutar bem o que todas as vozes aqui têm a dizer. Elas são mais familiares do que você pensa. Então a conversa termina por agora. A gente, nesse momento, não tem ideia de que lugar é esse, porque é tudo tão escuro e o que é essa criatura reptiliana. Pra responder essas e mais perguntas, você tem que seguir o que ela disse e escutar o que as tais vozes têm a dizer. E o que são essas vozes? Bem, no mapa vão ter vários monstros, criaturas como essa logo embaixo que você precisa conversar. Não, não. Eles vão ver o sangue. Eles saberão que fui eu. Não posso me esconder. O rastro dele me segue por toda parte. O sangue dele me segue por toda parte. Então você continua vagando pela escuridão em busca dessas 16 criaturas. Cada uma vai ter uma forma única, fazer barulhos e agir de formas diferentes. E presta atenção nessas formas de agir. Elas dizem muito sobre o que são as criaturas e o que elas realmente significam. À medida que você vai explorando essas ruas vazias, você encontra mais e mais criaturas. Parte delas vai ser agressiva, como esse bicho gritando e dizendo sobre a sua insignificância. Ou esse que vai rugir ferozmente dizendo que você matou seu irmão, sua mãe, o casamento e a sua mente. E que agora, é a sua vez. Outra parte das criaturas vão ser mais pacíficas, ainda que sofrendo e amaldiçoadas por alguma condição. Esse bicho em formato de olho, por exemplo, vai agir de forma paranoica, dizendo que não dorme há três dias com medo de alguma coisa. Tem também esse outro que tá meio recluso e se esconde atrás de uma casa implorando que nunca mais seja encontrado. Algumas figuras vão estar estáticas, presas num loop de sofrimento, dor e num vazio imensurável. Como essa carregando o livro nas costas dizendo que odeia o trabalho e que quer ir pra casa. Ou como essa próxima de uma torre dizendo que nada mais importa, que levantar é uma chatice, que desistiu de si mesma há muito tempo e que a torre em sua frente parece alto o bastante. Como eu disse, você precisa falar com todas as 16 criaturas. Vai de canto a canto no mapa escuro até interagir com todas e ouvir um barulho de porta batendo. Você volta meio que com estranhamento pro meio do mapa e encontra o primeiro monstro mais uma vez e se aproxima dele. E é hora de voltar pra casa. Diz ele. Então você caminha devagar até a porta de casa e vai perceber um grande espelho no meio. De repente, todas as criaturas que você interagiu vão aparecer em roda e preencher o espaço escuro. E é aqui que cada uma delas vai dizer o seu nome. Eu sou a culpa. Como eu, eu assisto ao erro que você cometeu de novo e de novo. Então eu vejo seu irmão morrer diante dos meus olhos. E eu vejo você não fazendo nada. De novo. E de novo. Eu sou a resignação. Eu sou todas as vezes que você desistiu. Toda a tristeza que você não pôde suportar. Toda vez que você quase acabou com tudo. Eu sou o Fardor. Eu trabalhei todos os dias incansavelmente. Fingindo que a minha existência inútil significa alguma coisa. Eu carrego o seu mundo nas minhas costas. Eu estou tão cansado. Não me faça carregar tudo isso, Jonas. Eu sou o arrependimento. Por favor. Deixe-me entrar de novo. Eu... Eu sou a ansiedade. Eu sou a desesperança. Depois de conversar com todas as criaturas, conhecer os seus nomes e entender que cada uma faz parte de você. De repente, uma estranha figura no espelho. Então, por fim nos conhecemos. Você finalmente criou coragem para se rastejar na sua mente imunda e me encontrar. Você é patético. Você não sabe o que está acontecendo aqui? Você é idiota demais para descobrir? Ou talvez você não queira? Você não percebe. Estes são seus pensamentos, as suas memórias, as suas culpas e as suas obsessões. E todos eles odeiam você. Eles te mantiveram acorrentado para fazer você pagar pelo sofrimento que eles passaram. E isso não é tudo, é? O seu irmão está morto por sua causa. Em breve, o seu casamento terá o mesmo destino. Você se debate em sua culpa e raiva. Todas as chances de uma vida que vale a pena destruir. Você tem medo de ficar sozinho com seus pensamentos. Então, você tenta afogá-lo. O que você não percebe, no entanto. Aquelas vozes que você tentou tanto bloquear, gritarão mais e mais alto. Grite até seus ouvidos sangrarem. Você nunca ouvirá nada de ninguém. Não. Para. Para com isso. Eu não quero ouvir mais isso. Você não manda em mim. Eu não tenho que viver assim. Ora, ora, ora. Será possível? Certamente passou um tempo. Não há por que ficar amedrontado, meu cara. Esse lugar é seguro e eu não estou aqui para te machucar. É tão bom vê-lo de novo. Esse lugar mudou muito com o passar do tempo. Você se lembra como era antes das trevas? Antes da morte do seu irmão? Você era tão pequeno. E você sempre visitava a gente. Nós éramos os seus melhores amigos. Você não vê, Jonas? Nós somos você. Nós amamos você e ainda amamos agora. Mas alguns de nós estão terrivelmente confusos e assustados. Sem você, essa escuridão... Essa escuridão nos sufoca. Nos distorceu. Transformando-os em algo que você mal reconhece. Algo monstruoso. Mas nós ainda somos seus, caro Jonas. E nós ansiamos pela luz. Antes quando você amava a gente. Antes quando você amava a si mesmo. Você sabe o que tem que fazer. Você precisa perdoar a si mesmo. E perdoar aqueles que machucaram você. Somente então, você poderá ter uma vida plena. Eu... eu voltei para casa? Não parece que algo tenha mudado. A lua está tão bonita hoje. Não se preocupe. Eu vou me esforçar e não vou desistir. Todos vocês... Verão a luz de novo. Eu juro que eu não sou de chorar. Eu não sou de me emocionar fácil com o jogo, filme, o que for. Mas mano... Esse joguinho deixou meu olho... Levemente umedecido, vamos dizer assim. Eu sempre vou pensar da mesma maneira. Para mim, não importa se o jogo é curto demais. Tem uma mecânica ou gráfico muito simples. Se a mensagem que ele passar for boa e bem feita, cara... Essa é a única coisa que importa. No fim, o Jonas, assim como grande parte de nós, seres humanos... Não conseguia acessar esses sentimentos ruins. Essa angústia escondida que prejudicava tanto a vida dele e o impedia de vivê-la. Como a gente vê no começo, ele passa por problemas de alcoolismo. Não se conecta mais com a esposa. Ele se sente culpado pela morte do irmão e está completamente perdido. Mas aí, numa bela noite, ele entra naquele mundo. Na sua própria mente, encontra todas as criaturas que ele mesmo criou e consegue ter a chance de seguir em frente. Bastou ele não enfrentar, mas reconhecer os seus medos e inseguranças e meio que ser honesto consigo mesmo. Para só depois ver que os monstros, na verdade, eram apenas... Criações. Seres tão frágeis e perdidos quanto ele mesmo. E essa é a chave que abre a porta de todas as questões. Porque, como eu disse, às vezes a gente sofre e se sente isolado em constante conflito com a própria mente. Mas aí é que tá, mano. Nunca foi sobre enfrentar a mente. Mas fazer as pazes com ela. Ver que ela faz parte de nós e que, no fim, aqueles monstros que antes a gente lutava para que fossem embora, na verdade, só precisavam ficar quietos. Em paz. Não como inimigos, mas, tipo, como parte de nós. É daí que vem o nome do jogo, Keep in Mind. Em português, mantenha na mente. Não é sobre expulsá-los, mas aceitá-los. Esse jogo realmente me pegou de surpresa, cara. Eu esperava que ia dar um soquinho, mas não tão forte. Droga. Bom, eu gostei muito dele. O tema é, sim, delicado e eu não podia deixar de falar uma coisa muito importante. Se você tá passando por algum problema de qualquer escala, seja por algo externo, interno, seja por motivo racional ou, sei lá, por motivo nenhum, você pode e deve procurar ajuda. Fazer isso não te torna uma pessoa fraca, frágil. Pelo contrário, é um dos maiores sinais que você é forte. É sempre importante fazer isso quando necessário e lembrar que a gente acha que tá sozinho, mas não. Muita gente aí passa por um problema parecido, já passou, vai passar, meio que faz parte. A gente precisa reconhecer, pedir ajuda e procurar a própria fonte de cura. E meu caro e cara, eu só digo uma coisa. Quem procura, acha. Esse vídeo foi bem diferente do que eu tô acostumado a fazer no canal, mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande beijo, vejo vocês na próxima e fiquem bem. Até já. Tchau. 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 Tchau.